Boa noite, boa noite, vamos nos colocar de pé Se você tiver a sua Bíblia e puder abrir no Salmo 150 Esse Salmo fala de louvor e adoração ao Senhor e é isso que a gente faz nessa noite Você pode reparar que o palco está diferente, hoje a gente tem o pessoal das cordas Quatro violinos, dois cellos, hoje não tem guitarra, hoje tem três violões O baixo e a bateria estão aqui, os vocais, o piano A gente quis fazer algo diferente, mas tudo para a honra e glória do Senhor, amém? Então, na minha versão diz assim, aleluia, louvai a Deus em seu santuário Louvai-o no seu majestoso firmamento Louvai-o por seus grandes feitos Louvai-o por sua infinita grandeza Louvai-o ao som de trombetas Louvai-o com arpas e sítaras Louvai-o com tamborins e danças Louvai-o com instrumentos de cordas e flautas Louvai-o com o clamor dos símbolos Louvai-o ao dissonantes trombetas Que todos os seres vivos louvem ao Eterno Louvado seja o Senhor, aleluia Amém? Queria que agora você fizesse a tua oração em silêncio Colocando aquilo que você veio buscar nessa noite ou veio oferecer para o Senhor Aí a gente ora juntos Senhor nosso Deus Muito obrigada pela tua presença neste lugar Obrigada a Deus por essas vidas que estão aqui Obrigada a Deus porque alguns vieram te buscar, Deus Alguns vieram te adorar Mas Pai, o que nós pedimos é que o Senhor sonde cada coração O Senhor conhece a intenção de cada um de nós Nós queremos, Pai, oferecer ao Senhor Um louvor agradável a Ti Como a gente sempre diz, Pai Não tem sentido algum, apenas algo bonito Mas nós pedimos que seja aceitável ao Senhor Aos teus ouvidos, aos teus olhos Que o Senhor cresça e que a gente diminua Paizinho, e que cada um de nós Venhamos a sair completamente diferentes do modo como aqui entramos Em nome de Jesus É o que te pedimos E já te agradecemos Amém E a gente Fala agora Canta pro Senhor Esse O judeus Tudo que vem dele Jamais falha Amém 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 Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Por quê? Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amar Teu amor não falha Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Se o choro dura uma noite, a alegria Vem pela manhã Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tem o que temer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Porque eu sei que me amas Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria Vem pela manhã Se o choro dura uma noite, a alegria Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha 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 Gratidão a Deus Eu creio que cada um de nós tem pelo menos Uma coisinha para agradecer a Deus A salvação que Ele nos deu Um dia Ele morreu por nós Lá na cruz E hoje, se eu e você estamos aqui E se a gente tem livre acesso ao Pai É por causa dEle Essa canção fala disso Gratidão Amém? Amém 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 Música Senhor, Senhor nosso, como admirável é Teu nome em toda a terra Senhor, sem discursos ou palavras, manifestas todas São as Tuas maravilhas Grato sou, pois recebi a verdade e o que penso E em Ti confiarão os que conhecem Teu nome, pois Tu não desamparas Aquele que buscará E eu verei no Espírito Tua face no dia em que Virás em glória para a nossa alegria Senhor, Senhor meu, eu declaro hoje a Ti Tu és um Pai incrível Senhor, como posso retribuir Pelo amor que tens por mim Ofereço a minha vida Grato sou, pois recebi a verdade e o que penso E em Ti confiarão os que conhecem Teu nome E depois Tu não desamparas Aquele que buscar E eu verei no Espírito Tua face no dia em que Virás em glória para a nossa alegria Em Tua presença a plena alegria Merdito amor que tens por Ti Tua face no dia a dia Irás embora para a nossa alegria E em Ti confiarão os que conhecem Teu nome Pois não desamparás Aquele que buscar E eu verei no Espírito Tua face no dia a dia Irás embora para a nossa alegria Irás embora para a nossa alegria Irás embora para a nossa alegria Em Tua presença A plena alegria Do eterno malignia E em Ti confiarão os que conhecem Mas é uma canção linda Bem inspirativa Que fala também dessa nossa travessia com o Senhor É uma canção linda Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali Te encontro no misério Em meio ao mar Confiarei E a Teu nome clamarei E além das ondas E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em Ti exameçarei Pois eu sou Tua E Tu és meu Tua graça Todos meus temores Tua forte E não me guiará Mas estou cercada pelo medo Tu és fiel, nunca vais falhar E ao que o nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sofri e Tu és meu Guia-me pra que em tudo eu confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me mais fundo do que já estive Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo eu confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que em tudo eu confie Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Amém Amém Tem que ser a nossa oração Digo, Senhor guiar Guia-me-nos guiar Não a gente fazer conforme a nossa própria vontade Pedir pro Senhor nos guia Que o Senhor nos leve Porque quando vem dEle, o melhor caminho é sempre o dEle Aleluia E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Sua crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Ti E Tu és meu Amém Aplauda ao Senhor Seja tudo pra honra e glória dEle, amém Você pode sentar-se Muito bom né gente Que culto maravilhoso nós podemos prestar ao Senhor juntos Agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa vida E o nosso coração grato ao Senhor E o nosso coração Jubiloso pela sua presença nesse lugar Sem dúvida alguma O Senhor está presente aqui E nós vamos orar Agradecendo a Deus Agradecendo por tudo que Ele tem feito Agradecendo porque realmente Ele tem nos conduzido a lugares tranquilos E tem nos ajudado a entender, a compreender e a experimentar coisas grandiosas do Senhor nas nossas vidas E como hoje é uma noite de gratidão Eu queria pedir, eu sei que alguns não vão conseguir chegar aqui rápido né Mas pedir pra todos os voluntários que servem aqui Chega aqui o Paulo, a Estera, a Maria Estou vendo a Tati Não sei se o Celestino consegue vir Não sei se o pessoal que está lá na técnica consegue vir O pessoal que está aqui da música também já fica aqui em cima Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor Porque Deus tem instrumentalizado a vida dessas pessoas Os intérpretes que têm servido aqui também Aqueles que estão aprendendo língua de sinais E hoje nós queremos louvar a Deus pela vida deles Porque sem dúvida alguma Deus tem usado a vida dessas pessoas Para abençoar as nossas vidas Alguns ainda estão por chegar Porque ainda estão lá na classe de discipulado A classe às vezes vai até mais tarde Porque surgem diversas perguntas difíceis de responder Que faz cair os cabelos Inclusive o doutor 4 Ele tem pouco cabelo Por causa dessas perguntas que o pessoal faz lá Eu posso falar porque ele não está aqui né Se ele chegasse aí Ninguém fala pra ele Se não estão encrencados Nós vamos orar Pela vida desses voluntários E o nosso coração Na realidade é de gratidão E eu tenho certeza que Deus se alegra Pela voluntariedade deles Pela vontade de servir Pelo desejo de estar Declarando ao Senhor mais Daquilo que é o amor Que eles sentem por Deus Pedir pro Paulo Vim pra cá também O Paulo ficou sentadinho ali Mas ele que cuida aqui Dos dízimos Das ofertas Vem pra cá Paulo Deixa eu ver se eu não estou esquecendo Mais ninguém aí O Teilo vai Pode vir também Teilo O Teilo vai pregar daqui a pouco Mas vem também Teilo Teilo é o seminarista aqui Que serve na quarta-feira Hoje nós vamos ouvir A mensagem de Deus Através Desse jovem O Júnior não pode sair dali Então vamos orar Agradecendo ao Senhor Por tudo que ele tem feito E pela vida desses Voluntários aqui Que tem deixado Esse culto mais Mais bonito Pra Jesus Vamos orar Senhor Jesus Muito obrigado Pela vida de cada pessoa Que veio a esse encontro hoje Na realidade Nós marcamos Esse encontro contigo Porque nós Te amamos Senhor E nós queremos Declarar o nosso amor Por Ti Todos os dias Mas nós marcamos Durante a semana Um dia Onde nós Nos reunimos Em comunidade Pra dizer Que louvado E engrandecido Seja o Teu nome Por isso Deus Em nome de Jesus Te louvamos Te agradecemos Te bem dizemos Porque o Senhor Não tem deixado Faltar Coisa alguma Pra cada um De nós Mas Deus Algumas pessoas Querem ter Mais motivos Ainda Pra Te louvarem Por isso Vieram Nesse encontro Pra colocar Suas enfermidades Colocar A sua casa Os seus filhos Colocar A sua família Colocar Deus Cada ente Querido Diante Do autor Do Senhor Então Continua Realizar Milagres Em nosso Meio Em nome De Jesus Pra que Esses Também Que estão Com o coração Abatido Com a mente Amargurada Às vezes Por não Ver Alguma Ação Do Senhor Deus Em nome De Jesus Pelo poder Que há Nesse nome Pai Realiza Esse milagre Que esse Teu filho Essa tua Filha Veio buscar Nesse lugar Hoje Mas te agradecemos Te louvamos Te engrandecemos Pela vida Desses voluntários Aqui Muito obrigado Deus Porque cada um Deles Tem declarado Seu amor Ao Senhor Através Do seu serviço Através Da sua Voluntariedade Eu peço Ao Senhor Deus Que abençoe A vida Deles Que o Senhor Realize Os sonhos Deles E que dia Após dia O Senhor Se revele Com amor E com as bênçãos Que o Senhor Tem revelado Para cada um Deles Para que eles Também Tenham um coração Grato Cheio De alegria Cheio De fé Para transformar Esse mundo Pai Abençoa A vida De cada um Deles Pai Te louvo E te agradeço Por eles Mas peço Que o Senhor Também Levante Novos Voluntários Que novas Pessoas Sejam Tocadas Que novas Pessoas Desejem Te servir E declarar O seu amor Ao Senhor Através Do serviço Nesse ministério Aqui na quarta-feira Também Obrigado Deus Porque o Senhor Está em nosso Meio E obrigado Porque eu tenho Plena convicção Que o Senhor Já começou A tocar No nosso coração Para transformá-lo Faz isso Pai Em nome De Jesus Abençoa Abençoa Senhor Amém E amém Muito obrigado A cada um De vocês Deus continue Abençoando Eu queria saber Se tem alguém Que nos visita Hoje pela primeira vez Alguém que nos visita Hoje pela primeira vez Levanta uma De suas mãos Opa Temos uma jovem Ali E um jovem Ali Legal Alguém aqui Desse lado Um jovem Uma jovem E dois jovens Aqui Eu vou pedir Para o pessoal Que já chegou Ali atrás Se vocês puderem Ficar com a mão Levantada O pessoal Das Cortas Também Primeira vez De vocês Aqui Sejam muito Bem-vindos Obrigado Pela presença De vocês Sem dúvida Alguma Vocês estão Deixando esse negócio Mais bonito Aqui Quero ver vocês Outras vezes Aqui Benção demais O pessoal Já está recebendo Um presente Ali Falta ali Acho que a Maria Está bem pertinho Já está chegando Perto ali Maria Na outra Na cadeira da frente Tem mais um casal Que Deus abençoe Muito a vida de vocês Que vocês se sintam Bem nesse ambiente E que dia após dia O Senhor Os conduza também Para viver Essa experiência Extraordinária Poderosa Com o Senhor As crianças Vão sair agora Com a tia Esté Que está ali Atrás Já está ali Com duas Três crianças Se tiver mais alguém Alguma criança Hoje vai ter uma Programação especial Ali para eles Também No dia das crianças Vocês podem levar Ali no primeiro andar Mas esse é o momento Que nós adoramos a Deus Também através dos nossos Temos que ele precisa Que ele deve ser assim Porque você sente Esse desejo No seu coração De dizer a Deus Muito obrigado Senhor Porque o Senhor É o meu pastor E de nada Eu tenho sentido falta Que Deus abençoe vocês Adore Deus conosco Você pode ficar de pé Mais uma vez Todos que têm sede E os que fracos são Venham à fonte E migir o seu coração A dor e a tristeza Lavadas serão Lavadas serão Nas ondas O amor de Deus Profundas O coração Cantamos Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Jesus Vem Senhor Todos que têm sede E os que fracos são Vem a uma fonte Vem Senhor Me gira o seu coração A dor e a tristeza Lavadas serão Nas ondas O amor de Deus Profundas Profundas Do coração Cantamos Vem Senhor Jesus Vem Senhor Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Vem Senhor Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Ó Senhor, Deus eterno e poderoso. Em nome de Jesus, Pai, a gente te dá graças pela tua presença neste lugar. Te damos graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Te agradecemos, Pai, pelas ofertas que foram colocadas aqui, os dízimos. E te pedimos, Deus, ó Senhor, repreende o devorador de cada vida aqui, Senhor. E que cada um, Pai, tenha sempre uma experiência nova, viva e real contigo. Não só através da oferta dos dízimos, mas através do louvor, da adoração que liberta. Ah, Deus querido, abre agora as nossas mentes, os nossos corações, para aquilo que vamos ouvir agora. Que a tua palavra faça morada, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Amém. Glórias a Deus. Deus é bom. Quero te convidar para você abrir no livro de Atos, no capítulo 12. A gente vai fazer uma leitura um pouquinho extensa. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Tenho certeza que Deus já tem falado conosco aqui nessa noite. E vai continuar falando conosco. Hoje aqui nós já cantamos que Deus, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém? Nós também já cantamos que Deus, Ele nunca, em hipótese alguma, desampara aqueles que o buscam e aqueles que o temem. Amém? Eu tenho certeza que esse texto, Ele vem falar também isso conosco. Nós estamos aqui no culto de oração. Esse é um culto de oração onde a gente se reúne com o propósito, enquanto igreja, de buscarmos a face de Deus, de buscarmos ao Senhor. Por isso vamos fazer essa leitura, vamos ver o que a gente pode meditar aqui nessa noite e aprender sobre esse assunto. Lá vai dizer assim, nessa ocasião, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 12 de Atos. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, Põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Amém. Até aqui a nossa leitura. Esse texto, essa passagem, ela é riquíssima em diversos aspectos, em vários aspectos. Só nesse texto aqui a gente poderia fazer várias e várias aplicações. A gente poderia pensar que Deus é o Deus que livra aqueles que são seus. É o Deus que atua para livrar aqueles que são seus. A gente poderia também pensar na perseguição que aquele que serve a Jesus sofre nesse mundo. Que aqueles que seguem a Jesus estão fadados a sofrer perseguições, rejeição. A gente poderia pensar na oposição dos governantes, na oposição daqueles que detêm o poder. Mas eu quero pensar num aspecto um pouquinho diferente que é a questão da oração. E eu quero pensar na oração da perspectiva, não do Pedro, mas da perspectiva daquele que recebe a oração. Daquele que está ouvindo a oração. Que é o nosso Deus. A gente tem esse relato que Herodes, ele vai, prende a Tiago, manda matar Tiago, ele vê que os judeus gostam disso. Ele fala, opa, funcionou aqui, minha popularidade está crescendo com os judeus. Eu vou fazer isso também com o Pedro. Vai lá e manda prender Pedro. O perigosíssimo Pedro. 16 soldados para cuidarem dele. Um homem sanguinário, perigoso. Tudo o que fazia era pregar o Evangelho. Mas 16 soldados são designados para fazer a segurança, a escolta de Pedro. E Pedro está ali, encerrado na prisão. Herodes tinha o plano de matá-lo assim que acabassem as festividades da Páscoa. A igreja, sabendo dessa realidade, a gente leu que a igreja reunida orava intensamente para que Deus atuasse nessa situação, para que Deus entrasse com a libertação na vida de Pedro, tirasse ele dessa situação. E a narrativa, ela é muito rica, ela é muito bacana e a gente vê o agir de Deus em vários detalhes. A forma que Deus tira Pedro lá da prisão, ela é fantástica. E a forma que o próprio Pedro está dentro da prisão é mais fantástica ainda. Pedro, ele está preso, está na iminência de morrer e o texto sagrado diz que Pedro está dormindo. Preocupado da vida, Pedro está dormindo. E Deus age ali naquela situação, as correntes caem da mão de Pedro, o anjo chega ali, me segue, vamos, saem da prisão, a gente já vê uma porta ali com um sensor automático, ele chega diante da porta, a porta se abre, tecnologia fantástica, eles saem dali, tudo muito turvo na cabeça de Pedro, é um sonho, é verdade, é uma visão, está acontecendo, não está, de repente o anjo o deixa, Pedro cai em si, vê que aquilo realmente aconteceu, ele fala, opa, peraí, vou lá para a casa da Maria, a igreja está reunida ali, bate na porta, chama, essa menina chamada Rod, vai lá, reconhece a sua voz, fica feliz, em vez de abrir, ela volta cheia de alegria, vai falar para todo mundo, Pedro está aí, Pedro está aí, e todo mundo, ô menina, tadinha, não é Pedro não, você deve estar vendo o anjo dele, é alguma coisa assim, porque os judeus tinham esse pensamento, que existiam anjos da guarda, e que esse anjo muitas vezes assumia, a própria fisionomia daquele que ele guardava, havia esse pensamento na cultura judaica, que ainda era muito influente, nessa igreja primitiva, que estava começando, que estava dando seus primeiros passos, aquilo que eu quero, que você pense comigo, é que graças a Deus, e muitas vezes, Deus ele não depende, da nossa fé, para dar resposta, às nossas orações, aqui a gente leu, que essa igreja, ela estava orando intensamente, e de fato, Deus ouviu a oração dessa igreja, e atuou nessa situação, e trouxe a libertação para Pedro, mas quando Pedro chegou ali, eles não creram, não, não, aí não menina, você já está indo um pouquinho além, a gente está orando aqui, mas, Deus vai fazer mesmo? E Deus fez, mas muitas vezes, você e eu, agimos da mesma maneira, existem situações, nas nossas vidas, que a gente está buscando a Deus, clamando a Deus, mas lá no fundo, a gente não acredita mesmo, que Deus possa fazer, a gente está orando, talvez seja um hábito, um costume, eu já me acostumei a orar, por aquela situação, mas lá no nosso íntimo, a gente não está assim, crendo tanto, que Deus vai fazer, mas essa palavra, ela nos dá muita segurança, porque em muitas situações, graças a Deus, Deus não depende, da nossa fé, para agir, nas nossas situações, sabe aquele seu parente, que você tanto ama, que você está orando, há anos já por ele, que você mesmo, já perdeu a fé, você continua orando, mas lá no fundo, você pensa, não, para ele, olha, eu estou orando, mas para ele não, ele eu sei que não vai dar, eu estou orando aqui, para cumprir o meu papel de cristão, não, se Deus, estender as suas mãos, há jeito, se Deus resolver agir, nessa situação, há sim, um jeito, a história da igreja, e as próprias narrativas bíblicas, elas trazem situações, tanto opostas a essas, quanto muito parecidas com essas, na história da igreja moderna, a gente tem um homem chamado George Miller, foi em inglês, viveu ali no século 18, mais ou menos, e ele, ao longo da sua vida, sem nunca pedir um centavo de oferta, ele administrou mais ou menos, uns 350 milhões de reais, se a gente fosse fazer essa conversão para hoje, e com esse dinheiro, que Deus ia provendo na sua vida, ele ia sustentando os órfãos, ele ia cuidando daquelas pessoas, que não tinham condições, muitas vezes, ele sentava para comer, não tinha o que comer, não, vamos sentar todo mundo, vamos dar graças a Deus, porque Deus vai mandar o alimento, ele sentava para comer, dava graças, pelo alimento, que não estava na mesa, e de repente, alguém batia na porta do orfanato, falou, olha, meu carro quebrou aqui na frente, minha carroça quebrou aqui, estava cheio de alimentos, eu estou dando para vocês, então, muitas vezes, a fé, ela funciona, graças a Deus, que muitas vezes, nós estamos cheios de fé, crendo que Deus vai fazer, crendo que Deus, Ele é poderoso, crendo que Deus vai atuar, em nossas situações, mas outras vezes, a gente está como, o sacerdote Zacarias, lá no capítulo 1 de Lucas, conta que existia Zacarias e Isabel, piedosos, tementes a Deus, irrepreensíveis, que oravam a Deus, para que pudessem ter um filho, porque Isabel, não podia ter filhos, e ele fazia essa oração, um dia ele estaria fazendo seus serviços, o anjo chega até ele, e fala, olha Zacarias, suas orações foram ouvidas, Deus vai te dar um filho, ele fala, não, não vai, eu já sou velho, minha esposa já está velha, não vai acontecer, aí o anjo fala, não vai sim acontecer, como prova disso, você vai ficar mudo, até o dia em que a criança nascer, você não vai mais falar, e aquilo, de fato, aconteceu, e nasce João Batista, então a gente tem, esses dois extremos, narrados na Bíblia, a gente tem tantas vezes, que Deus, atua, através da nossa fé, mas graças a Deus, a gente tem as situações, em que a nossa fé, já está desvalecida, que a nossa fé, já está abalada, mas que as nossas orações, permanecem, diante do Deus, vivo, e a Bíblia, era muito clara, e muito enfática, em dizer, que tudo aquilo, que nós pedirmos a Deus, segundo a sua vontade, ele tem, prazer, em atender, em fazer, em realizar, por isso, nós, que reunidos, em um culto de oração, a minha palavra, aquilo que Deus, trouxe ao meu coração, é exatamente isso, que a gente, não desanime, nessa caminhada, que não é, porque as coisas, parecem impossíveis, muito distantes, sabe, inalcançáveis, para os nossos olhos, que a gente, não desista, porque basta, uma palavra, de Deus, basta, Deus, fazer assim, e aquela situação, impossível, e aquela situação, improvável, e aquilo que a gente, já não acredita mais, acontece, e isso, se realiza, nas nossas, vidas, porque, é Deus, quem executa, tanto é querer, quanto efetuar, segundo a sua boa vontade, e mais do que isso, a gente tem muita segurança, nisso tudo, porque diz que a vontade de Deus, para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, assim como nós cantamos, eu perguntei no início, se a gente cria realmente nisso, que Deus, ele faz todas as coisas, cooperarem, para o nosso bem, se são, todas as coisas, são todas as coisas, desde aquelas, que nós gostamos, que não são palatáveis, que a gente aceita, que a gente abraça, que a gente fala, nisso eu quero para a minha vida, tanto quanto aquelas que acontecem, a gente fala, Deus, sério, comigo, comigo mesmo, Deus, isso, todas elas, cooperam, para o nosso bem, e são, para a glória, de Deus, por isso, eu quero convidar você, eu já estou aqui em pé, que, que, sente essa necessidade, de que Deus, fortaleça, a sua fé, que sente essa necessidade, que Deus fortaleça, a sua convicção, que Deus continue te animando, para que você ore, por aquelas coisas, que de repente, você já perdeu a esperança, se você se enquadra, dentro disso, eu quero te convidar, para ficar em pé, para que juntos, nós oremos, para que juntos, nós clamemos, pela misericórdia, e pela bondade de Deus, em nossas vidas, amém, glórias a Deus, Senhor, nós, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque, de uma maneira, muito sábia, muito apropriada, o Senhor, não nos trata, segundo o nosso mérito, o Senhor, não nos trata, segundo a medida, da nossa fé, mas, o Senhor, nos trata, Deus, com paciência, com amor, com os teus bons propósitos, e desígnios, ó Senhor, para as nossas vidas, e eu aqui, com os meus irmãos, ó Deus, eu me coloco, Deus, nessa realidade, Deus, muitas vezes, Senhor Deus, existem situações, que o meu coração, Senhor Deus, já desfaleceu, que embora, eu continue, buscando ao Senhor, ó Deus, talvez, lá no meu íntimo, eu já não creia, que o Senhor, seja assim, tão capaz de fazer, eu te peço perdão, Deus, e peço que o Senhor, venha avivar a minha fé, assim como a fé, dos meus irmãos, ó Deus, que aquilo que a tua palavra, nos recomenda, Senhor Deus, que é caminhar, por fé, e não por vista, venha acontecer, em nossas vidas, Senhor Deus, que nós caminhemos, sim por fé, Deus, crendo que o Senhor, é capaz, é suficiente, é bondoso, para fazer, todo o teu bom propósito, em nossas vidas, fica aqui conosco, Deus, nos anima, nos conforta, nos consola, ouve, Senhor Deus, as nossas orações, e atua, Senhor, em nossas necessidades, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. A gente ainda termina então esse culto adorando ao Senhor, dizendo exatamente isso, tudo que vem dele, jamais falha, esse amor que a gente proclama, a gente vai proclamar para sempre, dizendo Senhor, nós sabemos que o Senhor jamais falha, amém? 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 Nada vai nos separar, Mesmo se eu me avalar, teu amor não falha, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha, Por quê? Diga isso pra ele, Tu és o mesmo pra sempre, E o amor não muda, Se o choro dura uma noite, A alegria vem pela manhã, Se o mar se enfurecer, Se o mar se enfurecer, Eu não tenho o que temer, Porque eu sei que me amas, Teu amor não falha, Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha, Teu amor não falha, Difícil era o caminhar, Nunca pensei que eu fosse alcançar, Mas teu amor não falha, Tu és o mesmo pra sempre, Se o amor não falha, Se o amor não falha, Se o choro dura uma noite, Sua alegria vem pela manhã, Se o amor se enfurecer, Se o amor se enfurecer, Eu não tenho o que temer, Porque eu sei que me amas, Teu amor não falha, Tu és o mesmo pra sempre, Se o amor não falha, Se o choro dura uma noite, A alegria vem pela manhã, Se o mar se enfurecer, Eu não tenho o que temer, Porque eu sei que me amas, Se o amor não falha, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Tu fazes que tudo confere para o meu bem, Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Aleluia Queria orar mais uma vez por você Senhor Jesus, muito obrigado por essas pessoas Que vieram nesse lugar aqui pra te adorar Muito obrigado por esses louvores Que exaltam o teu santo nome Obrigado por essa palavra que nos encoraja a viver pela fé Que o Senhor mesmo Que lançou essa semente Que o Senhor mesmo Regue essa semente E que ela brote em nosso coração E que a nossa convicção De que o Senhor Sabe de todas as coisas E tem controle sobre tudo Aumente mais e mais E que os nossos olhos se abram Pra ver que o Senhor está Trabalhando em nosso favor E que o amor de Deus Nosso Pai A graça de Jesus Nosso Senhor E as consolações do Espírito Santo de Deus Esteja com todos vocês aqui E com todo o povo de Deus Espalhado pela face dessa terra Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém e amém Que Deus abençoe você Até a próxima quarta E aí E aí E aí